Neste domingo, dia 22 de setembro, será realizada a 61ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora da Salete, na comunidade do Rio Elias, em Renascença. O tema central da Romaria será Mãe Salete, ajuda-nos a caminhar na esperança. Como na mensagem Nossa Senhora da Salete também fala sobre esperança, sobre conversão, então a gente também traz o tema da esperança. Salete ensina-nos a viver a esperança, Salete ensina-nos a caminhar na esperança. A programação da Romaria começou com um trido, que prossegue até o dia 21 de setembro, sempre às 19h. No sábado, a celebração será às 15h. Além da celebração, haverá uma carreata. Sábado à tarde, nós temos a carreata, saindo aqui de Renascença, às 18h, e às 17h, saindo lá de Bom Sucesso, da paróquia Cristo, da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, melhor dizendo, a paróquia de Bom Sucesso, vem a caminhada de fé, saindo às 17h. E chegando no santuário, além de um momento de oração, oracional, além da exposição do Santíssimo, nós teremos também a encenação do teatro, que é a maneira da gente recordar o fato, a mensagem de Nossa Senhora da Salete. E assim é, todo um final de semana, se organizando, preparando para essa grande Romaria. O domingo, 22 de setembro, marcará o encerramento da 61ª Romaria de Nossa Senhora da Salete, com uma programação que começará cedo e se estende até o final da tarde. No domingo, a gente tem 6 horas à Santa Missa, acolhendo os romeiros, às 9h ali, rezando o terço com as mulheres, às 10h a Missa Solene, às 15h temos a Missa de Encerramento, que antecede também o terço, ali às 14h30 e às 15h a Missa, encerrando a Romaria. E quem quiser também ficar por ali, almoçar, participar desse momento do lado social, também tem a parte social da nossa Romaria, acolhendo também os romeiros, servindo ali as refeições. Nossa Senhora da Salete é muito importante para a comunidade de Renascença, onde está localizado o Santuário Saletino. A devoção começou entre trabalhadores que acreditavam na fertilidade da terra. Em 1963, a comunidade construiu o Santuário próximo ao rio Elias. Em 14 de setembro de 1997, Dom Agostinho José Sartori o elevou à condição de Santuário Diocesano, reforçando sua relevância na região. No Brasil e no mundo todo, a gente celebra Nossa Senhora da Salete, e Nossa Senhora tem como mensagem central a reconciliação. A mensagem dela fala de reconciliação, da missa, da importância do dia do Senhor. Então, toda essa programação, que já tem uma história, são 61 Romarias, então a gente tem essa alegria de ter uma história, de uma tradição ligada ao povo. A aparição de Nossa Senhora na França se expandiu pelo mundo, e aqui no sul do Brasil, também está presente em várias regiões. E para o povo que já tem essa tradição, essa história, é um marco. Então, sempre naquele dia da Romaria, as pessoas se reúnem para poder celebrar a intercessão de Nossa Senhora com esse título, né? Salete, porque ela apareceu em Salete. E aqui no sul do Brasil, aqui na região, nós temos essa alegria de celebrar essa Romaria, que já tem uma história, uma caminhada de fé junto ao povo aqui da região.